A primeira tentativa de homicídio no ano de 2023 foi registrada em Joara, nesta terça-feira, dia 10 de janeiro. Segundo as informações que nós recebemos, uma mulher acabou sofrendo uma tentativa de homicídio por parte do seu ex-marido, enquanto ela estava dormindo em seu quarto na residência localizada na linha dos Barbosas, uma região de chácaras aqui do município. Esse indivíduo não aceita o término do relacionamento, já acabou há seis meses e diante desses fatos, na noite de ontem, ele acabou entrando dentro da residência e com uma faca em suas mãos partiu para cima de sua ex enquanto ela dormia. Evidentemente, ela acordou assustada com essa situação e esse indivíduo falou para ela que em seus passados, em tempo, ele já havia assassinado seus dois filhos e que iria por fim na vida de sua ex. Diante disso, ele desferiu vários golpes de facas no ombro esquerdo da sua ex e ainda tentou esganá-la. Durante todo esse momento de terror que essa mulher passou, os envolvidos não tiveram seus nomes revelados, ela conseguiu escapar e saiu para fora da sua residência e acabou acionando a polícia militar que se deslocou até a linha dos Barbosas. Quando chegou ali na localidade, a vítima descreveu toda essa situação aos policiais e em rondas ali pelaquela localidade, foi possível encontrar este agressor. Ele revelou aos policiais que está cansado da vida e que tentou matar a sua ex por não aceitar o término do relacionamento. Diante desses fatos, um boletim de ocorrência foi registrado e os envolvidos foram encaminhados até a delegacia da polícia aqui em nosso município, aonde está apurando esse caso. O indivíduo, o agressor, acabou sendo detido e foi encaminhado para a cadeia pública de Juara.